Boa noite, Nani. Meu nome é Sueli Botardo. Eu sou atendente numa agência de Correios e eu tenho um filho que tem autismo leve. Ele se chama Lucas Luide e tem 16 anos e é um menino lindo, muito carinhoso. O Lucas, quando ele tinha dois anos e meio, ele falava muito pouco. Ele... coloquei ele na escolinha, ele não interagia com as crianças e eu cobrava isso da pediatra, falava com a pediatra, ela falava assim que era normal. E aí um dia ele teve uma otite, eu levei ele no otorrino, doutor Reinaldo Ragazzo, foi aí que nós começamos nossa busca, porque doutor Reinaldo falava que não era normal. Aí começamos atrás de neuropediatra, Limeira não tinha, fomos encaminhados para Campinas, fez vários exames, mas não deu nada, tudo normal. Então o neuro pediu para que o Lucas fosse acompanhado por uma fono durante seis meses e depois voltado. Então com dois anos e meio, o Lucas já fazia fono, psicóloga, psicopedagoga e TO. E com quase de três para quatro anos, o Lucas foi diagnosticado dentro do espectro autista. Ele não tinha contato visual, era bem restrito, ele não sabia brincar de faz de conta, ele falava pouco, tinha ecolalia. Por exemplo, eu falava, Lucas, você quer água? Ele falava assim, você quer água? Ele queria água, mas ele repetia as últimas palavras que eu falava. Isso se chama ecolalia. E com o tempo, o Lucas já com todos esses profissionais acompanhando ele, ele foi desenvolvendo a fala, a brincar com criança, foi interagindo mais. Ele sempre gostou, procurou sempre mais adulto para a interação, porque acho que os adultos entendiam melhor ele, né? O Lucas sempre frequentou a escola normal, mas ele frequentou a PAI também por um tempo. E depois ele foi para o SEMA, onde ele foi muito bem desenvolvido, porque lá eles têm um trabalho muito sério com autista. E o Lucas, eu posso dizer, não desmerecendo os profissionais, mas assim, o desenvolvimento melhor do Lucas foi depois que ele foi para o SEMA, porque o Lucas, ele não gostava de comer perto de pessoas. Se a gente, na minha casa, ele falava assim, você não vai embora? Porque ele não queria comer perto daquela pessoa. Então, lá o Lucas teve muitos ganhos. Ele aprendeu a comer de garfo e faca, se servir sozinho. Hoje, eu posso ir num restaurante, o Lucas se serve. Ele não tem problema de comer perto de ninguém mais. E outras coisas. Aí, parte de higiene, ele se vira sozinho, ele toma banho sozinho. Ele vai ao banheiro, ele se limpa sozinho. Ele come sozinho. Então, ele é assim, independente nessas coisas. Porém, na escola, ele é acompanhado com uma auxiliar. Como o Lucas tem um déficit de atenção, e eu não dou mais medicação para ele, que é o Ritalina, porque deixava ele muito depressivo, ele chorava. Ele era uma pessoa com Ritalina e sem Ritalina. E depois que eu mudei ele de escola, hoje ele estuda no Colégio Tarsila, do Amaral. E lá no Tarsila, eu conversando com o diretor, e expliquei a situação que o Lucas pedia para não dar medicação. Aí, ele falou, mãe, pode mandar o Lucas sem medicação. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Hoje, ele está acompanhado com auxiliar, mesmo estando no ensino médio. E como agora, por exemplo, ele está no segundo ano, em casa, eu ajudo ele também nas tarefas de escola. Mas ele tem, assim, uma dificuldade imensa em matemática. Apesar dele ter uma memória espetacular, de lembrar coisas, datas, países, estados, ele é fissurado em jogo de futebol, ele sabe o nome de jogadores, de qual país que é, em qual time joga, e também de Fórmula 1, sabe tudo. Mas ele tem uma imensa dificuldade em matemática. Hoje, o Lucas tem 16 anos, é um lindo rapaz. Gosta demais de futebol, fala muito de futebol, e também gosta muito de Fórmula 1. Sabe tudo de Fórmula 1. E é isso. Nós vamos vivendo, e somos felizes com o nosso filho. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil, mas é prazeroso, é gratificante ver o desenvolvimento do meu filho. Então, faça tudo com amor. Tudo que é feito com amor, você tem o seu retorno. RETORNO RETORNO A CIDADE NO BRASIL